Deixe viver, deixe sonhar, liberte sua mente, não deixe o tempo passar Deixe viver, deixe sonhar, liberte sua mente, não deixe o tempo passar Não deixe o tempo passar Olhando as estrelas à espera de um cometa, de tudo que eu posso imaginar Pra estrelar cadente eu faço um pedido, me torço para se realizar Um sonho de criança e um desejo de homem, fazer a minha música tocar Falar tudo que eu vejo, a terra, o sol e o mar, tá tudo aí, é só aproveitar Deixe viver, deixe sonhar, liberte sua mente, não deixe o tempo passar Deixe viver, deixe sonhar, liberte sua mente, não deixe o tempo passar Não deixe o tempo passar Não deixe o tempo passar Liberte sua mente, não deixe o tempo passar Continua a minha tapa do Rock Brasil, Guarda do Embaú, Santa Catarina Mas hoje eu recebo um músico de Florianópolis aqui na Guarda do Embaú, França Que em primeiro lugar eu quero te parabenizar pelo profissionalismo Desde o primeiro contato, a forma que você administra a carreira Todas as situações, eu fiquei assim impressionada Até passei a sua história um pouco no grupo do Tour Rock Brasil Pra falar pros músicos, olha que exemplo de profissionalismo Seja bem-vindo ao Tour Rock Brasil Muito obrigado, Cacá, pelo convite desde já É um grande prazer estar aqui com vocês Nesse cenário maravilhoso que a nossa querida Tudo a ver com a música Guarda do Embaú, liberte sua mente, deixe de viver É isso, é isso, eu estou aqui hoje por quê? Porque eu estou me permitindo viver Essa é a mensagem dessa nova música Que está circulando em todas as rádios do Estado Aqui, nas principais e nas mais fortes E nas intermediárias também Sim, tá na Rádio Atlântida, né? Exatamente, hoje eu estou aqui com o bonezinho dos meus queridos amigos Diegão Califa, Nade Petit Toda a galera lá da Rede Atlântida Santa Catarina Estou aqui hoje com a Cacá em nome de vocês Estamos juntos Celo Menezes, Rádio Atlântida Crisciúma, Santa Catarina Celo representa também Muito obrigada, Celo Dei uma entrevista lá Nós ficamos 40 minutos no ar E deu o que falar também E essa música já está sendo o destaque Como a música de trabalho que está em todas as rádios Exatamente Fiz questão de começar com essa música Intitulada Deixe Viver Que é o nome da minha tour agora Desse verão 2019-2020 É o nosso tour Deixe Viver Em parceria com a Rádio Atlântida Em parceria com algumas rádios lá em Portugal também Que estão divulgando meu trabalho Até para não esquecer de ressaltar O programa Rui Cardoso Legendado em português Que é apresentado para 41 rádios lá em Portugal E mais 4 rádios em Cabo Verde Ele tem um programa Como se fosse o pretinho básico da Atlântida Ele tem esse programa lá em Portugal Aonde ele Exato Ele é transmitido em um horário específico Para 41 rádios em Portugal E para 4 rádios em Cabo Verde Então a gente está conseguindo levar o trabalho Mais além Para os nossos conterrâneos Os nossos pais portugueses Estamos levando o trabalho para lá também E por isso fiz questão de começar já com essa música A nossa entrevista Para já mostrar para vocês Que o meu tema é a positividade As minhas letras Elas têm incutidas esse pensamento A gente curtir a vida Celebrar o dom da vida Que é isso que é o mais importante que nós temos E você chegou O clipe em cima dessa música Clipe Lançamento previsto Para dentro de 20 dias Antes do Natal A gente está com O planejamento inicial É dia 20 de dezembro Até hoje Estava falando com o pessoal da produção Nós já gravamos as cenas E onde foram feitas as cenas? Como é que foi feita a gravação? Olha só que legal, Cacá Esse clipe nós fizemos Seguindo a tendência Do que está no mercado agora Seguindo a tendência Do mercado mundial E nacional de grande expressão Nós fizemos dentro do estúdio Com uma tela em croma Que aí a liberdade de criação É infinita Nós podemos colocar diversos cenários Está um clipe muito divertido Está um clipe tudo a ver com a proposta da música Essa música tem participação do Rô Conceição Que é um ícone catarinense Um ícone, né? Ai, que saudade! Na época, Planeta Atlântina Quando eu acompanhava eles O Daza Todo mundo no planeta Que legal, né? Ah, falei com ele Sábado com o Rô Ele ainda perguntou Cara, o clipe não sei o quê Eu falei que ia gravar contigo O material hoje na segunda-feira Para começar a semana já com o pé direito E passei para ele a coordenada do clipe Ele está ansioso também, né? Para quando é que vem o clipe aí Para nós fazer um barulho aí Para essa galera Para fazer uma exposição legal nas mídias E o YouTube principalmente, né? O pessoal está aguardando meus inscritos lá Mandando mensagem Cara, e o clipe? E o clipe? Eu soltei um Lyric lá A letra e música e tal Já para dar um O pessoal já ir pegando E agora falta o clipezinho Mas dia 20 de dezembro Esperamos que esteja no ar Mas vem cá, né? Que nem você falou, né? Agora você vai entrar em turnê Mas também tem outros artistas Que participaram com você O Gazul Exatamente Esse disco agora No final Vão ser lançados Oito músicas Dessas oito músicas Temos quatro participações especiais Sendo o Maca Ferreira Da banda Nós na Aldeia Na Casa Amarela É meu padrinho na música Maca Ferreira me levou A lugares que eu nunca pensei em estar Se hoje eu estou na Atlântida É por conta do Maca Ferreira Meu paizão Meu paizão na música mesmo E por conta disso Eu coloquei o Maca em duas músicas Do meu disco O Som do Amor E Praia Sol Convoquei também o Gazul Que liderou a banda das Aranhas Por muito tempo Então o Gazul está participando Comigo numa música Chamada Trip Maneira E está com um trabalho solo Maravilhoso agora o Gazul também Uma agenda linda Magnífica Trabalhando pra caramba Como nunca Falei pra ele Gazul Está se trabalhando como nunca Das Aranhas também Está trabalhando como nunca Está tudo certo Está tudo ok Tudo em sintonia Bora Play Então o Gazul está comigo Nessa música Trip Maneira Essa música É uma música que já tocou Em novelas da GNT Novelas da Record Da Band Há cerca de oito anos atrás Há uma regravação Do Cello Marcelo Ferré Cello Então No Cello 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 Queridão Está morando em Miami agora Está gravando reggaeton Está lá em Miami E há um ano atrás Eu fiz uma parceria com ele Regravei essa música dele Que é uma música que teve Grande sucesso Eu queria algo bem impactante Para gravar com o Gazul Por ser um cara que liderou Santa Catarina por anos E ainda continua liderando Então regravamos essa música Com uma nova roupagem Trip Maneira Uma sonzeira Aí depois tem participação Do Rô Conceição também Nessa música agora de trabalho Que está nas rádios Deixe-me ver E participação do Guilherme Ribeiro Da banda John Baladiones Meu amigão queridão Está comigo numa canção Chamada Maré Também Então coloquei todos os artistas Âncoras de Santa Catarina Comigo no disco Sim meu Ribeiro Ontem eu estava no Capetas Aqui Que o Capetas Para quem não sabe Aqui na Guarda do Imbaú É o point da galera É a balada Grandes músicos Estava até o seu amigo Que me indicou o Thiago Que me indicou você O Thiago Costa Eu fui no show dele ali Fantástico O Capetas é eu Falar A Guarda é mágica E de repente Na hora que o Thiago Parou de tocar Tava Hey moleque Aonde você vai Me levanteu aquela saudade Assim Daquela época Quando começou o John Bala Que tinha aquela conexão John Bala Valerier Daza Todo mundo junto Ali E aí eu parei Assim Quase chorei Cara que saudade Que saudade Que saudade Dessa galera Dessa época John Bala Jones também Que representou bastante Grandes músicos Aí O Ribeiro Todo mundo O Matheus O Zé Nossa Uma galera Cara Vai rolar Acho que uma Vai ser lá Na Arena Petri Sim Vai rolar É 28 de dezembro Acho que é 20 Se não me falha a memória 28 de dezembro Encontro com Gazu Vai cantar com Daza O Irie Vai cantar com Rô E vai ter Acho que Expresso Rural também Se não me falha a memória Daniel Lucena Um ícone catarinense Um mestre O grande mestre É o Daniel Lucena Parece que ele vai estar lá Presente também Nessa noite maravilhosa Junto com essa raça Ali na Arena Petri Gente Daniel Lucena Daniel Lucena Fazem parcerias Tocam ali Faz aquela brincadeira E o Daniel Lucena Também faz as datas Ali com o Expresso Rural Continua os trabalhos Não sei como é que está A periodicidade de datas Por conta de saúde Também O Daniel Lucena Teve alguns problemas De saúde Se recuperou Então acho que ele também Não faz algo assim Aquela correria São coisas selecionadas Com qualidade E específicos Acho que a última Foi no SIC Para vocês terem uma ideia Então Aí vai lá Lota o SIC Faz dois, três shows Lotados Fica de boa Volta Faz alguma coisa específica Acho que está por aí A pegada do Expresso Rural Pegando uma deixa aí Valdir Agostinho Parabéns O show que você fez no SIC Eu estava fora de Florianópolis Infelizmente Foi fantástico Você arrasou Valdir Agostinho É um dos nossos mestres Também da música Catarinense Foi maravilhoso Vamos falar um pouquinho Das suas letras Você vem com um pop reggae Que até você comentou Pô, tem casas São específicas Mas o pop reggae O reggae Ele está crescendo Cada vez mais Eu vim para cá Eu só fiz bandas de reggae Aqui na guarda Zabeba Todo mundo para o lado do reggae Refinaria Refinaria Que banda Outra banda Que é o Gazul Outra banda Refinaria Outra banda Que eu parabenizo Pela O profissionalismo Também deles Do Refinaria E quantas letras Você já tem prontas Qual O que que está Eu tenho Oito músicas prontas Gravadas Esperando serem lançadas Nós vamos lançar Single a single Como é o planejamento De carreira nacional Eu tenho uma mentoria Bento Giovanni É o meu consultor De carreira Ele mora no Rio de Janeiro Trabalha na Globo Há 30 anos É um cara que está Passando todas as diretrizes Por isso eu estou Nas rádios Por isso as coisas Estão acontecendo Porque tem uma organização Grande por trás Eu tenho uma assessoria De duas equipes de vídeo Duas equipes de foto Um divulgador de rádio Falar para a sua equipe De vídeo Que hoje nós estamos gravando Aqui nós estamos Triblando o sol E eles vão falar assim O que aconteceu Que os caras estão Meio sombra Meio sol Gente Porque a maré É ao vivo Não é ao vivo É porque está tudo Aqui ó A gente ia gravar Lá na bancada A bancada sumiu Hoje a maré está alta A maré está alta Foi o jeito O sol está ali ó Mas a gente vai A gente vai Do jeito que for Muito obrigado A Sol Sushi aqui Que apoiaram Que nos emprestaram O deck aqui né Vou finalizar essa matéria Com ele em um dos restaurantes Tradicionalíssimos daqui Que é o Guardião Toda a equipe do Guardião Muito obrigada Vamos fazer mais um som então E me fala sobre essa letra Do próximo som Que você vai fazer A próxima música Eu vou tocar pra gente Ela tocou nas principais rádios Do estado de Santa Catarina Na temporada do ano passado 2018, 2019 Foi aí que eu comecei Minha carreira nas rádios Aí que eu comecei A solidificação Da minha carreira Essa música É uma das músicas Que eu tenho em parceria Com o Maka Ferreira Da Nós na Aldeia E foi a música Que entrou pro disco De 15 anos Do Nós na Aldeia Entrou pro meu disco A composição é do meu amigo Querido Meu irmão Luiz Maffei Que é um cara De grande expressão Catarinense E hoje Tem composição Com uma galera E já Comigo São duas músicas Na rádio De composição dele Então essa música Se chama O Som do Amor Essa música É pra gente relaxar Ficar à toa Curtir a vida Nesse momento Eu vou curtindo A Guarda do Embaú Ha 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 Ao Som de Bob Marley É o Som do Amor Ao Som de Bob Marley É o Som do Amor Is this love, is this love That I feel it That I feel it A luz do quarto improvisada Meia luz Meia noite passada É que chega sem ser convidada Me seduz Não é minha amada Saudades de um tempo bom Lembranças ao sabor Do som Ao Som de Bob Marley É o Som do Amor Ao Som de Bob Marley Que embalou Is this love, is this love That I feel it That I feel it That I feel it That I feel it Ao Som de Bob Marley É o Som do Amor Is this love, is this love That I feel it That I feel it Teve uma matéria Teve uma matéria que eu estraguei Eu já tava Não, mas é bom Isso quer dizer que a música é bacana É que a música entra, né A música fica também na cabeça E Ao Som do Bob Marley É o Som do Amor É o Som do Bob Marley É o Som do Amor É o som do amor. É o som do amor. É o som do amor. É o som do Bob Marley. Show de bola. Ai, que delícia, gente. Eu queria fazer o Tour Rock Brasil um ano na Guarda do Imbaú. Obrigado pelo convite desde já, Kaká. Que maravilha. Tá aqui curtindo esse momento, dando essa entrevista super bacana num clima super descontraído. Na Guarda do Imbaú, que eu estou em casa. Aqui eu estou em casa. Conheço todo mundo. Trabalho aqui. Faço meu som por aqui também. Aqui eu me sinto muito bem. Muito bom. Aqui, ó. Fecha os olhos e respira fundo, ó. Meu Deus. Isso lava a alma. É verdade. Guarda do Imbaú. Antes mais nada, gostaria de agradecer todos os parceiros, patrocinadores. A galera que ajudou. Galera que fez acontecer o Tour Rock Brasil aqui na Guarda do Imbaú. Como eu já passei a dica. Já tocou também no Capetas, né? Sim, sim, sim. Faço circuito aqui. Ali no Capetas, com a Michele. Então vai Guardião, Capetas. Aqui não sou o Sushi. Aqui ainda não. Aqui não sou o Sushi. Acho que ele não tá pondo música ainda. Não, ele tá colocando... Assim que acabar aqui, a gente já vai trocar uma ideia com a galera. Que legal, porque vem verão aí, sabe? Entrevistei a banda também, Maçã de Pedra. Fantástica, cara. Fantástica também. Muito legal, pessoal, né? Que tá em grande ascensão. Muitas bandas. Santa Catarina é um berço e é um celeiro de grandes bandas. É... Fiz 40 cidades? Tá vendo? Pra te ver. Tem muita coisa boa aqui. A gente tá pronto pro Brasil, hein? Estamos prontos. Estamos prontos. E nós estamos aí pra poder apresentar isso pro Brasil inteiro. O microfone não dá pane, cara. Já basta o fone de ouvido, já basta tudo. Nós estamos aqui na Guarda do Imbaú. Eu tô longe do camelódromo de Florianópolis. Pra comprar outros equipamentos. É verdade. Não, é... Vai na raça mesmo. E... Vamos deixar já o Instagram. Gente, segue lá, compartilha. Ele já tá com 10 mil seguidores. Parabéns. E... Vamos fazer essa conexão aí, Brasil inteiro. Você que tem banda, também vai lá. Dá uma força pra ele. Vamos compartilhar o som um do outro. Desculpa. Achei legal que o projeto que o pessoal montou do reggae catarinense. Que juntaram várias bandas. E aí eles colocaram no grupo. Achei uma ideia fantástica. Fica a dica aí pro pessoal do metal, do hardcore, do punk rock. Então todos os dias o grupo tem uma missão. É soltar uma música de alguém que tá ali no grupo. Ou uma notícia. Então todos são obrigados a soltarem ali e compartilhar essa notícia. É fantástico isso. Isso é maravilhoso. É a galera se unindo. Cada vez mais eu vejo Santa Catarina movido em prol de nos inirmos. Em prol de todo mundo fazer sucesso. Em prol de todo mundo trabalhar. Em prol de todo mundo desenvolver seu projeto. E isso é lindo. Eu fiz isso já na elaboração desse meu disco. Por que que eu convidei todos os artistas catarinenses pra estarem no meu disco? Por esse motivo. A união. Somente por isso. A união. Um ancorar o outro. Essa é a função. Esse é o lema. Você pega a galera que tá lá em cima. Exemplos rápidos. Anitta. Pega Fernando Sorocaba. Pega... Sei lá. Os caras do funk. O que acontece? Eles estão unidos. Um anjo do outro. Eles estão unidos. Unidos em prol do que? De todos estarem na corrente de shows, de TV, engrenados no sistema. Uma. É isso. Observa. Então por que nós não vamos fazer a mesma coisa? Tem que começar nós aqui no nosso estado. Estamos tentando fazer isso. E contamos com a colaboração de todos vocês. Você tá vendo essa entrevista? Tá no trânsito? Sintoniza. Rádio Atlântida é uma rádio que fortalece muito o cenário catarinense. De todas as rádios que eu trabalho. Rádio Atlântida. Eu estou usando esse boné hoje aqui porque ela representa Santa Catarina. Os caras apoiam a cena. Me apoiam há muito tempo. Apoiam das aranhas. Apoiam nós na aldeia. Apoiaram o Iria. Apoiam todo mundo. Tem espaço aberto pra galera. Então... A Atlântida lá em Criciúma tá apoiando o Cherry Ramona. Padrecitos. Eles têm ali o... Eles fazem um especial de bandas independentes. Como eu falei do Celo Menezes. Grande beijo. Adoro essa pessoa. Que tá sempre destacando também bandas ali da região. Exatamente. Exatamente. E a Atlântida dá essa oportunidade né. E ela é a... Como é que se fala? Ela é um pulo pro sucesso no Brasil né. Que eu falo também. Porque a Atlântida ela já tem a sua história. E levou vários artistas. É verdade. Eu tenho muita satisfação de hoje estar praticamente Trabalhando em uníssono em todos os assuntos com a Atlântida. Nós estamos numa parceria muito forte. Desde o ano passado. Desde a temporada do ano passado. E agora esse verão estamos mais fortes ainda. É... Vou fazer entrevistas em todas as cidades. Onde tem a Rádio Atlântida. Em todas as filiais. A partir da semana que vem começa. Então... Chapecó. Chapecó. Joinville. Criciúma. Blumenau. E por aí vai. Vai ser muito legal essa tour aí em parceria. E por isso estamos aqui a Cacá enobrecendo o nome dessa rádio. Porque eles merecem o nosso carinho. Merecem o nosso enobrecimento. O nome da rádio é muito forte em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E os caras estão abrindo a porta. Estão dando oportunidade. E isso é maravilhoso. Fantástico. E tem que ser enobrecido. Rádio Atlântida. Tá no trânsito. Sintoniza. Até pra poder me ouvir por lá. Sintoniza, querido. Essa eu gostei. Atlântida. Como é que é? Atlântida. Atlântida. É isso mesmo. É isso mesmo. Aí quando quebra o equipamento, tá tudo aqui na... A gente dá um jeito. Dá um jeito. A gente dá um jeito. Quero agradecer ao funcionário aqui do restaurante. Sou o Sushi que me emprestou o fone de ouvido. Aqui a gente fala a verdade. Quem quiser ajudar tá em casa. Gué! Mensageiro musical. Tá na hora do passar aí, né? Tá na hora de fazer uma visitinha na mensageiro. O Gué é fantástico, cara. Só tenho a agradecer ao Gué. O Gué faz parte da minha história. John Buu faz parte da minha história. É... Toda essa galera aí. Eu só tenho a agradecer que eu... Se eu tô aqui hoje em dia, porque essa galera me deu uma força. E as bandas catarinenses que acreditaram e participaram desse projeto do Tour Rock Brasil. Todas as bandas. Foram 40 cidades em Santa Catarina. Estou finalizando a minha etapa. Terminando. Ainda falta Garopaba. Ainda falta o resto do litoral catarinense aqui. Balneário Camboriú foi fantástico. Itapema. Papanduva, Itaió. Se eu lembrar das 40, eu vou dar um prêmio pra mim mesmo. Porque eu não lembro de cabeça. Já deixamos o Instagram? Vamos deixar o Instagram? Não, a gente falou pra caramba e não deixou o Instagram. Não deixamos. É... Muito importante. Hoje meu principal canal de comunicação é o Instagram. Me segue lá por gentileza. É... Oficial Franca. Também estou no Facebook. Tem a fanpage. Lá no Facebook é França Pop. Facílimo. Fácil de lembrar. França Pop. E no Instagram, meu principal portfólio de trabalho. Oficial Franca. Me segue lá que lá tem agenda semanal. Tem todas as principais notícias. Já tem o telefone pra contato na entrada, assim? Tudo, tudo, tudo. O local, a sua cidade. Eu dou bronca nas bandas. Eu falo, gente, vocês montam o Instagram e esquecem de colocar o telefone pra contato. A pessoa vai falar assim, como é que eu vou conectar esta banda? Entendeu? O WhatsApp. Não, já tem que ter ali. O WhatsApp da banda. Já tem que ter todas as informações. Que cidade é. Objetivo direto. Olha, França, parabéns de novo pelo seu profissionalismo. Eu fiquei assim, encantada, cara. Eu até brinquei com o outro ali, com o Thiago. Falei, vamos chamar o França pra dar uma palestra, cara? Porque isso é fantástico. Esse profissionalismo. Esse foco que você tem na música ali. Como direcionar a tua carreira. Como administrar a tua carreira. E isso daí... E eu vi poucos, tá? Pra ser bem sincera, porque aqui eu falo a verdade. Eu vi poucos, assim. É esse foco desse profissionalismo que eu vi em você. É, muito obrigado, Kaká. Desde já, realmente, eu te ressalto que é buscar conhecimento. É a gente não achar que vai tocar um violão, fazer arte e tá tudo certo. Não é assim que funciona. É, por trás dos grandes nomes da música nacional, tem empresas funcionando ativamente. Gustavo Lima tem mais de 200 funcionários. Sim. Um exemplo pra vocês. Então, pensa, né? Então, quem somos nós pra não ter o direcionamento industrial? Então, isso é buscar conhecimento. É buscar uma mentoria. É buscar alguém que tenha o conhecimento pra te orientar. Não é você achar que sabe fazer tudo e que é assim. Não é assim. Há cinco anos atrás, quando eu comecei a buscar esse conhecimento, eu entendi as coisas. E de lá pra cá, as coisas alavancaram por eu encarar a coisa de uma maneira profissional. No momento que eu estou no palco, é o momento artístico. É a hora da entrega do coração. É a hora da entrega da arte. É lá no palco. Mas fora o palco, até eu vir aqui, até eu vir dar essa entrevista, é o controle no relógio pra não atrasar. É a comunicação por WhatsApp pra avisar onde você está. É chegar aqui, você colaborar, você trazer as coisas necessárias pra que aconteça tudo. Quando eu vou na rádio é a mesma coisa. É o comprometimento com o contratante. Hoje eu estou com a agenda fechada. Até o final da temporada, todos os finais de semana, não tenho mais data pra vender por conta de o contratante saber que naquele dia, naquele horário, eu vou estar lá. Não interessa o que esteja acontecendo. Chuva, pedra, eu vou de barco. Não tem. É o meu trabalho. E quando eu comecei a encarar as coisas... Se tiver que tocar pra uma pessoa, se tiver que tocar pra 200 mil... O show vai ser igual, indiferente de qualquer aspecto. Essa é a entrega do meu produto, França, como produto. E como alma, é a hora que eu estou ali no palco realizando. Aí é a entrega da alma. Então, pra você artista que talvez esteja vendo essa entrevista, você vai mudar a sua trajetória quando você entender que você é uma empresa. Onde você tem que ter, por exemplo, um MEI. Onde eu tenho um MEI, que é o mínimo pra você dizer que você é uma empresa. E ali você começa a elaborar suas diretrizes de empresa. Hoje, entrando um pouquinho nessa questão empresa, nós não bebemos nada de alcoólico durante a apresentação musical. Você nunca vai ver uma cerveja no palco onde eu estiver me apresentando, seja em qualquer lugar. Camarim é outra situação. Camarim é o lugar adequado pra você ter outro tipo de postura, que é um relaxamento pós-evento, pré-evento. Agora, no palco, por favor, galera, é o mínimo do profissionalismo. Você está tocando com uma garrafa de cerveja do lado. Começa a pensar. Pequenos detalhes que vão fazer com que o contratante chegue no final. Ele já vê assim, ó. Bom, esse rapaz não está aqui pra beber e não está aqui pra pegar mulher. Então, quando você terminar sua apresentação, o cachê vai estar ali separadinho pra você. Porque ele já entendeu que você está aqui pra pegar o cachê no final. E não o contrário. Pequenos pontos. Mas nós poderíamos ficar falando duas horas sobre direitos empresariais da música. Eu acho que eu vou juntar você e o Paulo Ricoli, né? Que é o grande Paulo Ricoli de Dramandaí, que é um cara fantástico que eu tenho que te apresentar. Vocês dois têm a mesma ideia, têm o mesmo conceito, o mesmo profissionalismo, pelo que eu vejo. Então, assim, se eu juntar você e o Paulo Ricoli... Acho que não sai matéria, sai seriado. Sai uma série fixa. Que nem você falou da cerveja. Quero agradecer ao Sepultura, que no último show que eu encontrei, eles me deixaram, deixaram o camarim de presente pra mim com um freezer lotado de cerveja. Cara, camarim é pra isso. Camarim pra... Mas Sepultura ninguém quis beber, cara. Eu fui lá e... Eu, na época, tava eu, o cinegrafista e o fotógrafo. Fizemos esse favor, né? Pra não mostrar que o Sepultura não bebeu nada. A gente bebeu por eles. A gente bebeu por eles. Meu querido, que maravilha receber você aqui hoje no Sou Sushi. Ainda vou finalizar a matéria com ele, porque eu vou convidar ele pra almoçar ali no Guardião, que também é um dos restaurantes tradicionalíssimos aqui da Guarda do Embaú, com o melhor do Frutos do Mar. Que maravilha! Você gostou da ideia, né? Você gostou da ideia, né? Leandro! Guardião! Meu amigo, meu irmão! Tô em casa! Gostou da ideia, né? Nossa, que maravilha! Fantástico! Eu também. Eu tenho a melhor profissão do mundo. Come nos melhores lugares e escuto os melhores sons. Quer mais o quê? Quer mais o quê? Ai, gente, que massa! Tudo que é bom dura pouco. Já deixamos o Instagram. Vamos fechar, então, com mais um som. Perfeito! Qual que vai ser? Vai ser minha música de trabalho chamada Praia Sol. Praia. Tudo a ver. Guarda do Embaú. Agradecendo novamente todos os apoiadores, todo mundo que fez e faz acontecer esse To Rock Brasil. Guarda do Embaú! Vou ficar com muita saudade, porque afinal, agora começa a rodar o Brasil. E, França, obrigado. Obrigada mesmo por ter vindo até a Guarda do Embaú me ceder essa entrevista. Eu que agradeço. Foi um prazer e uma honra. Kaká, querida, thank you so much. Espero para as próximas invernadas juntos aí. Estamos juntos nessa parceria. Quem estiver assistindo a gente aí, galera, obrigado. Que bom que você assistiu até o final dessa entrevista. Pra mim foi um prazer enorme, uma honra estar aqui. Doei meu dia pra isso, pra vir aqui falar com você, tá? Porque você é especial pra mim. Me segue no Instagram, oficialfranca. E eu escuto na rádio Atlântida. Pim, pim. Agora acertamos. Essa música é verão. É verão 2019, 2020, pra se libertar, pra libertar a alma. Se liga no refrão assim, ó. Praia Sol, lá no farol. Eu e você, em um banho de sol. Olhando o mar, pra relaxar. Chegou o Bob Johnny, vamos comemorar. Praia Sol, rapês. Estava sentindo falta, daquilo que você tem. Estava de saco cheio, dessa vida sem ninguém. Curtindo a madrugada, não ia encontrar alguém. Alguém com sua forma natural. Para eu amar como ninguém. Praia Sol, lá no farol. Eu e você, em um banho de sol. Olhando o mar, pra relaxar. Chegou o Bob Johnny, vamos comemorar. Vamos comemorar. Menina linda, é a mais linda. Todas elas, a mais bonita. Essa menina, é a mais linda. Todas elas, a mais bonita. A mais bonita. Eu e você, em um banho de sol. Olhando o mar, pra relaxar. Chegou o Bob Johnny, vamos comemorar. Ahhhh... Valeu rapês. Brigadão!